Pensei que tava certo, não tinha brincadeira Nosso amor acabou de acabar Você que fez besteira, orgulhoso demais Cabeça erguida, bola pra frente Não vou me abalar, vou seguir minha vida Mas não é bem assim, o destino aparece pra me atormentar E quando as bocas já se conhecem, até um beijo no rosto fica difícil de dar Mas quando as bocas já se conhecem, é impossível tentar resistir, desviar o olhar O destino maldoso, por que que eu fui te encontrar? Quando as bocas já se conhecem, um beijo no rosto é difícil de dar O frio na barriga e a gente volta atrás, te perdoem logo me amar Pensei que tava certo, não tinha brincadeira Nosso amor acabou de acabar Você que fez besteira, orgulhoso demais Cabeça erguida, bola pra frente Não vou me abalar, vou seguir minha vida Mas não é bem assim, o destino aparece pra me atormentar E quando as bocas já se conhecem, até um beijo no rosto fica difícil de dar Mas quando as bocas já se conhecem, é impossível tentar resistir, desviar o olhar O destino maldoso, por que que eu fui te encontrar? Quando as bocas já se conhecem, um beijo no rosto é difícil de dar O frio na barriga e a gente volta atrás, te perdoem logo me amar E quando as bocas já se conhecem, até um beijo no rosto fica difícil de dar Mas quando as bocas já se conhecem, é impossível tentar resistir, desviar o olhar O destino maldoso, por que que eu fui te encontrar? Quando as bocas já se conhecem, um beijo no rosto é difícil de dar O frio na barriga e a gente volta atrás, te perdoem logo me amar Te perdoem logo me amar